Uma velhinha A velhinha bem olhava Mas ali ninguém parava Para ela atravessar Eu peguei na sua mão E a fiz chegar então Ao destino que ela queria Deus te guarde, meu amor Pela estrada do Senhor A velhinha assim dizia Deus te guarde, meu amor Pela estrada do Senhor A velhinha assim dizia Só quem chega a esta idade Então chora de saudade Os tempos que já lá vão Deus te guarde com bondade No cantinho da verdade Dentro do seu coração Deus te guarde com bondade No cantinho da verdade Dentro do seu coração Deus te guarde com bondade No cantinho da verdade No cantinho da verdade E do seu coração Nunca maltratas ninguém Amanhã serás também Aquilo que eu sou agora Como é linda a tua idade Vai-lhe vendo a mocidade Nunca deixas ir embora Como é linda a tua idade Vai-lhe vendo a mocidade Nunca deixas ir embora Vai seguindo o teu caminho Disse-lhe ela com carinho Dei-lhe um beijo à despedida Fizeste uma boa ação Cumpriste a tua missão Que assim seja toda a vida Fizeste uma boa ação Cumpriste a tua missão Que assim seja toda a vida Cumpriste a tua missão